Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês, que é o Pony First, só que é um jogo um pouco novo aqui no caso, que eu já fiquei de trazer esse jogo há um tempo atrás, só que acabei não trazendo, porque eu estava esperando, no caso, algumas coisas. E bom, basicamente agora, finalmente estou aqui, e eu posso apresentar o jogo aqui pra vocês. E uma curiosidade interessante, é que esse jogo tem uma coisa legalzinha aqui no caso, que é literalmente o meu personagem, tipo, eu ainda nem tinha trazido pra vocês, e meu personagem está aqui, literalmente como um dos personagens principais, né, literalmente aqui pra viagem no tempo, que é basicamente um teleporte. Eu ajudei nessa parte aqui no caso, eu estava sabendo que estava fazendo o jogo aqui, tipo, quando estava produzindo o jogo ainda aqui, daí eu dei a ideia de colocar os youtubers aqui como os personagens, e como vocês podem ver aqui, eu sou literalmente o da viagem no tempo. Sim, esse aqui é o meu personagem, caso eu não tenha entendido ainda, né, tipo, tá até pra ver aqui o pé que o meu personagem não tem sapato, diferente dos personagens do Rimuru que colocam geralmente. Então bora lá, bora começar aqui, no caso, a ver como que o jogo tá, né. Bom, primeiramente aqui, o nome do jogo é Anime Extreme, é literalmente do Flashzinho, como vocês podem ver aqui, é o personagem dele aqui no caso, e uma coisa diferencial desse jogo, é que literalmente ele não é um jogo clicker. Então tipo, é um simulator que não é clicker, como vocês podem ver aqui, eu tô literalmente parado, não tô clicando em nada, e minha energia tá subindo, e literalmente pra você jogar esse jogo aqui, você só precisa fazer como se fosse um jogo clicker, sem clicar no caso. Então fica muito mais de boas aqui, pra você fazer as coisas no caso. Então bora lá, bora começar aqui no caso. Bom, primeiramente, vamos começar do óbvio, né, vamos usar já os códigos aqui do jogo, que com certeza tem algum código, então já bora pegar aqui no caso pra vocês. Vamos lá, Anime Extreme e códigos. Sempre coloca assim, né, tipo, eu sei que eu tô no grupo do jogo e tudo mais, mas vamos ver aqui só pra ver se tá todos os códigos aqui no caso. Tá, tem um código só, beleza, acontece, né. Mas um código já é o suficiente aqui no caso. Mas antes de usar esse código, eu acho que eu vou fazer o ranking up aqui da minha aura, porque tipo, esse código aqui, pelo que parece, ele dá tipo, mil de energia só de você ter ele. Então, tipo, é uma quantidade muito boa de energia pra mim resetar tudo com uma aura que custa apenas 200 aqui, beleza. Rolo normal. Ah, ok. Nossa, entendi agora. Tipo, por exemplo, esse coisa aqui da aura, você tem uma chance de receber uma aura diferente. Que isso? Já recebi uma aura que dá 20x de energia? Ah, eu nem precisava do código. Beleza, né, vou colocar o código mesmo assim, só pra ter o mesmo código aqui. Tipo, 20x de energia é uma quantidade meio grande, né, do nada assim. E aqui, coloquei o código e como eu falei, eu ganhei 5k. Então, já vamos pegar o Grimoro também. Será que eu pego um Grimoro? Bom, pelo que parece, 20x não é nada, né. Tipo, agora eu peguei uma coisa aqui de 15x, mas pelo que eu vi ali, tinha de 40x até no caso. Interessante, né, essas coisas de aura aqui, que literalmente você usa sua força pra roletar e ter a sorte de pegar alguma coisa melhor. Gostei de verdade disso aqui, é um sistema um pouco diferente, né. Tipo, geralmente usa apenas o dinheiro, mas aqui não. Aqui você usa sua própria força pra pegar as coisas. E como vocês podem ver aqui, tem os avatares também, que tem que você usar seu padrão, né. Tipo, o personagem de raiz, o personagem que tem como comprar por diamantes e também como Robux. Bom, basicamente aqui não faz nem sentido ter como comprar por Robux o mesmo valor, né. Talvez seja um pacote todo pra comprar todos. Talvez, não sei, tipo, deve ser. Não, não é não. É, cada personagem tem uma coisa diferente. Mas tipo, como vocês forem ver aqui, tem como você começar o jogo já com 2.000 Robux no melhor avatar possível. Mas também tem como você comprar por gemas. E gemas, provavelmente, é derrotando aqui estes personagens. Então já bora começar aqui derrotando esse primeiro personagem aqui do Naruto. E vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa, né. Tipo, o meu dano aqui é um pouco maior, no caso, por causa da aura e do Grimoro, que eu peguei lá anteriormente. Como vocês podem bem imaginar. E por isso que eu tô dando 9k de dano. E pelo que eu vi nesse jogo, você ganha muita energia mesmo. Então faz sentido ser tudo por energia. E aqui, o Coisa das Gemas é literalmente pra você comprar personagens. Eu não sei se tem outra maneira de gastar gemas, né. Provavelmente tem. Mas bora dar uma conferida. Ok, esse custa 4k. E pra você passar de mapa também custa gemas. Faz sentido, faz sentido. Beleza. Então, tipo, já vimos uma utilidade aqui pras nossas gemas. Interessante, né. Tipo, o sistema é bem diferenciado desse jogo, com certeza. E é isso. E tem como você jogar até sem mostrar outras pessoas aqui, caso você queira, né. Caso você queira imaginar que você tá super solo. Coloca aqui, mostrar jogadores, tipo, desligado. Daí não vai mostrar outros jogadores. Eu vou deixar pra mostrar os jogadores. Porque, né, tô em servidor basicamente vazio aqui. Então não muda muita coisa aqui no caso. E pelo que eu entendi, então, isso aqui não vai resetar. Eu só vou roletar aqui no caso. Então eu vou tentar pegar um Grimauro melhor. Porque eu vi que tinha um de 40x ali. Será que eu pego um de 40x? Olha isso aqui, do lado ali. Mas tem a chance de eu pegar um ruim, né. Então é meio perigoso ficar roletando isso aqui. A toa aqui no caso. E, bom, peguei um Radiante. É, piorou, né. Ah, ok. O Super Rolo é com Robux, né. Então, tipo, custa 149 Robux. Como vocês podem ver, tô pobre. Então não tenho nenhum. Então vamos ver. Será que eu pego um Grimauro melhor agora? Porque eu tô com um Grimauro pior até do que eu tava. Restrict. Ih, já dá 20x. Dá mais do que eu tinha antes no caso, né. Curioso, curioso. Então muito bom, com certeza. Agora eu vou tentar pegar uma melhor do que a Aura Vermelha, né. Tipo, eu vi que tem a Aura Melhor aqui. Uma de 25, tudo mais. A Aura Branca e... Ok. Eu peguei a Aura Branca de primeira, assim. De segunda, no caso. Ok, interessante, né. Tipo, já peguei a Aura Branca aqui agora. E vamos tentar passar de ilha, né. Porque, bom, eu acho que na primeira ilha não deve ter muita coisa. Faz sentido, né. Afinal, na primeira ilha do jogo, se eles lotassem de coisa aqui, seria até engraçado. De tanta coisa que poderia ter nessa primeira ilha. Então faz sentido não colocarem tanta coisa aqui no caso. O teleporte aqui é free. Então você pode usar o avatar aqui do meu personagem pra teleportar no caso, né. Tipo, esse teleporte aqui é pago. Eu fiquei sabendo que ia ter alguma coisa no futuro que dê pra pegar outra coisa aqui no caso. Mas é isso, né. Então bora lá. Vamos começar. Já que agora eu já tô com umas coisas boas aqui, né. Tipo, uma Aura melhor e um Grimorio melhor. Então eu já tô com muito mais dano. Como vocês forem ver aqui, 13k de dano. Então vamos lá. Vamos derrotar vários personagens aqui. E juntar já a quantidade pra ir pra One Piece. Que custa literalmente 9.6k. Só que é um pouco caro, talvez. Pra quantidade de dano que eu vou estar dando aqui no caso. Mas de boas. Bora lá então. Vou derrotar aqui o personagem e eu volto já com vocês rapidamente. Então só bora. Uma pausa aqui pra falar sobre o novo patrocinador do canal. Bom, basicamente aqui como vocês podem ver é a Robux Paradise. E o preço aqui é muito bacana. Deixa eu apresentar pra vocês rapidinho aqui. Só sem enrolação. Bom, primeiramente aqui como vocês podem ver. 3,50 sem Robux. Isso aqui já é cobrindo a taxa do Roblox. E aqui 10 mil Robux, 350. Então resumindo, o preço é a cada 100 Robux, 3,50. Isso aqui não se mantém pras Game Pass. Por exemplo, aqui eles estão cobrindo a taxa de 30%. Então das Game Pass fica muito mais barato. Então se você for comprar Game Pass aqui, deixa eu apresentar pra vocês. Como vocês podem ver aqui no Anime Fighters. Tipo, a única coisa que tem aqui, tem no Roblox, tem no Blox Street, mas tem de todos os outros jogos também. Só vocês virem aqui e digitar aqui barra calcular preço nos comandos. E você pode ver de qualquer jogo aqui no caso. Mas tem coisas muito além aqui no caso. Como vocês podem ver, tipo, muito barato mesmo aqui. Uma Sprint é R$1 apenas. Aqui um VIP R$10. E, tipo, simplesmente é uma das melhores lojas, com certeza, principalmente pra você comprar Game Pass. Com certeza vale muito a pena mesmo. E além disso, eles também estão com sorteios aqui que tá acontecendo nesse exato momento. E pra você que tá participando, é bem simples. É só você convidar 5 amigos pro seu servidor aqui e apertar aqui pra participar. E você já vai tá participando. Tem sistema de boosts também, que você ganha alguns bônus. Por exemplo, desconto quando você for fazer suas compras e tudo mais. Mas isso vocês podem conferir só entrando aqui. Só clica aqui, seja booster, e vocês podem boostar o servidor literalmente pra receber as coisas de bônus. Como vocês podem ver, já tem 39 pessoas boostando o servidor. Então essas pessoas têm desconto e tudo mais em qualquer compra. E é isso. E quando vocês forem entrar, não esquecem de colocar que veio por mim. Porque daí ajuda demais e literalmente vai tá aparecendo aqui. E você vai receber um título com o meu nome. E é basicamente isso. Continue aí com o vídeo e entre aí, porque com certeza o preço é muito bacana mesmo. Ok, vamos lá. Derrotei aqui o Madara, como vocês podem ver. E, bom, ganhei 1k de gemas derrotando um NPC de milhões de vidas. Acontece, né? Mas como vocês podem ver aqui, já tô com 9k de força. Então, tipo, pra me derrotar os NPCs aqui, já ficou muito mais, muito mais fácil aqui no caso. Então, tipo, basicamente, eu achei que ia ser fácil de pegar os 9k. Mas não é fácil não, né? Você tem que pegar coisas boas realmente aqui pra ficar mais forte realmente. Mas tá de boas aqui. Como vocês podem ver aqui no canto, agora que eu reparei que tenho meus modificadores, eu tenho 46x de energia e 3.8 de damage e 3.7 de gemas. Então, tipo, a quantidade de gemas que ganharia é muito menor aqui no caso. E eu acho que eu vou ficar fazendo derrotando um NPC até conseguir pegar o avatar aqui do Boros com 4k de gemas. E eu acho que é a melhor maneira aqui de passar pro próximo mapa. Porque, sinceramente, juntar 9.6k de gemas iria demorar muito tempo se eu não fizer alguma coisa desse tipo. De comprar ali o personagem pra ficar mais forte mais rapidamente no caso. E talvez eu vou precisar mudar meu Grimoro ainda mais. Então, por isso, eu quero pegar alguma coisa de aumentar minha energia ainda mais. Então, só bora lá. Vamos fazer aqui logo no caso, né? Eu vou pegar 4k aqui e daí eu pego o Boros aqui junto com vocês. Então, só bora. De verdade, eu não imaginei que eu ia ganhar só 1k derrotando uma dar ali. Então, é isso. Só bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui. Já consegui 4k, como vocês podem ver aqui. Então, já bora comprar o avatar logo de uma vez. Que eu simplesmente comprei aqui o avatar do Boros. E, pelo que parece, aqui não aparece o avatar. Mas tem como eu pegar o avatar aqui literalmente no meu inventário, né? Então, é ok. Não tem muito o que falar. E, pelo que parece, o avatar não multiplica... Ah, ok. Multiplica o dano. Faz sentido, né? Eu achei que era outra coisa aqui. Mas não. Ele multiplica o meu damage por 2x aqui no caso. Ok. Até que foi bom, né? Não é das melhores coisas assim no caso. Não é uma melhor... Melhora a minha energia aqui. Mas tá bom. Pelo menos um multiplicador de damage já ajuda aqui a dar muito mais dano. Então, eu vou farmar muito mais gemas aqui muito facilmente. Então, realmente, eu ia precisar mesmo de um desses aqui. E agora, como vocês podem ver, eu já derroto os NPCs aqui do Pain. Tipo, muito facilmente. Dando 100k de dano aqui por tapa, basicamente, por causa do Boros. Então, vamos lá. Vou ficar formando aqui agora, né? Tipo, o Pain dá quase 300 de gemas. E é isso. Vamos lá, então. Vamos fazer aquele famoso farming até pegar os 9.6k agora, no caso. Provavelmente, eu volto só quando eu pegar 9.6k realmente. E, pelo que eu vi, eu acho que compensa mais derrotar os Naruto do que derrotar o Pain. Porque, como vocês podem ver aqui, tipo, o Naruto com 200k de vida, ele dropa mais do que o Pain aqui com 800k. Então, compensa mais você derrotar o Naruto do que os outros NPCs no mapa aqui. No caso, quando você reiniciar, né? Tipo, por exemplo, só vai compensar matar o Pain quando eu der Hit Kill no Pain, né? Basicamente, é isso. Porque, daí, no Pain vai dar mais do que o Naruto der Hit Kill apenas. Então, vamos lá. Vou ficar formando o Naruto mesmo. Vou formar os 9.6k. E, só bora. Vamos fazer esse farmzinho aqui, então. Ok. Tô aqui de volta, como vocês podem ver, né? Já formei bastante aqui, no caso. Já tô com 10k de gemas. E, com isso aqui, já é literalmente o suficiente pra mim ir pra ilha de One Piece. Então, já bora comprar logo de uma vez aqui. E vamos ver o que temos aqui, né? Já vimos coisa nova aqui, no caso. Tem, literalmente, aqui coisa de armas. E eu custo 25 mil. É, só bora, né? 25kzinho aqui. Vamos ver se eu tenho uma sorte na arma, pelo menos. Por favor, que tenha uma sorte. E, Bianglo, será que a sorte é boa? Ah, 25x de energia, né? Já aumentou um pouquinho mais meu dano. E as gemas que dá é bem altinha até no caso. 2.1x aqui, no caso. Mas, o preço aqui do próximo mapa é 230k. Ah, então, tipo, é um pouco caro, talvez, de upar aqui, né? Tipo, só um pouquinho, só um pouquinho. Confia. Tipo, talvez com um super rolo aqui, poderia ser mais fácil. Mas, sério, gastar 149 Robux em cada um, infelizmente, eu não tô tendo assim, não. Calma aí, calma aí, que eu não tô tão bem assim, não. Mas, é isso, né? Tipo, eu acho que a melhor maneira de upar aqui, provavelmente, seria pegar os coisas no máximo do máximo. Mas, pra isso, é, literalmente, depender de muita sorte, né? Basicamente, tem que pegar aqui o melhor Grimoro, a melhor arma lá, no caso. E, é isso, né? Tipo, é curioso que o teleporte aqui não tá funcionando pra ir pra lá. Mas, de boa, vamos ignorar isso aqui, no caso. Vamos ver se é alguma coisa melhor do que esse Grimoro aqui. Tipo, eu tô com bastante energia aqui, então dá pra dar uma conferida, né? Eu tô ganhando 1.28 de gemas e 1.35 de dano. Tem como ter coisa melhor, né? Não é possível nisso aqui. Vamos ver. Ok, Grimoro Shadow, 1.3 de gemas, 25 de energia e 1.4 de dano. É, tá melhor, tá melhor, né? Tipo, tá melhor um pouquinho, não é muito melhor, mas tá melhor um pouco. Vamos ver se vem coisa melhor ainda. Tipo, eu tô querendo demais já, né? Eu quero esse aqui, ó, de 40 ali, 40 de energia. Nossa, se eu pegasse esse Grimoro ali, 45 de energia! Mano, é o melhor Grimoro que tem esse aqui, né? Tipo, de tempo aqui, literalmente o melhor de todos. Perfeito, já não vou precisar mais mudar a Grimoro, então. E agora eu já tô com 50k de dano, sendo que eu tô com muito menos energia aqui, no caso. E os narutinhos aqui, como vocês podem ver, já tá me dando 240 de gemas, né? Então, vou ter que farmar mais aqui, no caso. Vou ter que tentar pegar avatares melhor, provavelmente. Deixa eu ver até aqui. O próximo avatar é 400k. Eu acho que não vai ser agora que eu vou pegar esse avatar, não. Sinceramente, né? 400k aqui é um pouco caro. É mais caro do que o próprio mapa ali, no caso. E eu acho que, tipo, vai demorar um pouco aqui, no caso, pra eu poder comprar aqueles coisas lá, né? Ou pior mesmo, é os multiplicadores que... Tipo, talvez se tivesse um pet, talvez ficaria mais fácil aqui, no caso de upar. Porque, tipo, eu tenho 96 de energia, beleza. Eu tô ganhando 96 de energia, só isso. Tipo, se eu tivesse um pet que me desse 2 de energia, esses 96 já multiplicaria, tipo, pra o dobro. Então, é. Eu acho que tá faltando, talvez, um pet pra balancear aqui no jogo, né? Tipo, se tivesse qualquer petzinho aqui, talvez balancearia um pouco mais pra ficar mais fácil no jogo. Senão, fica realmente bem difícil mesmo esse jogo. Eu já reparei isso aqui, no caso. Então, vamos lá. Vou derrotar alguns personagens aqui. Vou ficar derrotando alguns narutos até upar minha força, né? Já que agora eu tô ganhando 96 de energia por tapa. Então, facilita bastante aqui as coisas pra mim. Então, bora lá. Volto já com vocês. Vou ficar aqui, literalmente, derrotando vários e vários personagens. E só, bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui depois de um tempo, né? Simplesmente, já consegui aqui a quantidade necessária de gemas. Literalmente, pra comprar o planeta na América. Então, já bora logo pra ele aqui. E vamos ver se tem alguma coisa nele aqui, no caso. E não. Pelo que parece, não vai tá tendo nada. Mas tem como dar uma espiada aqui no próximo mapa. Senão, tem como passar aqui, como vocês forem ver, né? Mas tem uma coisinha ali, já nova aqui, no caso. Mas eu não faço ideia o que vai tá sendo. Afinal, eu vou precisar comprar aqui o mapa por 2.7 milhões, no caso. Então, bom, é um preço bem bacaninha, com certeza. Eu não sei se eu consigo ter essa quantidade nesse vídeo. Então, já bora fazer uma coisinha aqui. Tipo, já que eu tô com uma quantidade legal aqui, no caso. Vamos trocar aqui a minha espada. Tipo, eu sei que minha espada não é ruim. Mas vamos ver se eu consigo alguma coisa melhor, né? Como vocês puderam ver aqui, tem essa de 45 ali, no caso. Tem chance de pegar ela. Então, vamos tentar, né? Tipo, vou gastar toda a minha energia aqui, no caso. Tem 50 de energia. Seria perfeito se eu pegasse ela. E, ok, peguei uma Curse aqui, no caso. Uma espada Curse. E ela já tem 40 de energia. Então, melhorou, com certeza, bastante a quantidade de energia que eu tenho aqui no momento. E com isso aqui, basicamente, eu vou tentar pegar os 400k que eu tava anteriormente. Pra poder pegar, lá no caso, o personagem lá no Spawn, né? Aqui no Spawn, lá tem um personagem que custa 400k pra pegar do Mike, que ele tem 10x o dano. E vamos ver se vai compensar, né? Então, tô aqui dando já 700k de dano. É um dano bacana, com certeza, por causa dessa espada aqui que eu peguei. Basicamente, é a espada do Asta, como vocês podem ver. Mas só bora, né? Vamos derrotar esse Frizz aqui e vamos ver quanto que eu vou dropar agora, no caso. A quantidade de gemas que eu vou dropar vai ter aumentado, graças ao ter comprado ali uma espada melhor. Não é a melhor espada ainda, mas de boas. Bora lá, então. Volto já com vocês. Vou derrotar esse Frizz aqui. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Mas vamos ver, então, quanto que eu vou conseguir aqui de gemas derrotando apenas este Frizz, né? Ele já tá com a minha vida meio baixa, então talvez eu não vou receber tanto assim. Mas só bora. Ok, vamos lá. Depois de um bom tempo, eu vou finalmente descobrir aqui quanto que o Frizz aqui, com um terço da vida dele, vai me dar de gemas. Sinceramente, eu não faço ideia, né? Tipo, ele tá com 300 milhões de vida, então é bastante vida, com certeza. Mas não é uma vida tão alta assim, no caso. E é curioso, por que o Golden Frizz tem menos vida do que o Frizz, né? Mas eu vou ignorar esse fato aqui, no caso. Mas de boas, né? E também o Broly. O Broly é o mais fraco desse mapa, tipo, sendo que o Frizz tomou uma surra pro Broly. Ah, vai demené. Talvez isso aqui era pra ser o Black Frizz, mas, tipo, é o Frizz mecânico, vai entender? Tipo, sem mente, eu não tô entendendo, não é nada. Mas de boas, bora lá, então. Vamos lá, vamos finalizando aqui já. Como vocês podem ver, meu dano já tá em mais de um milhão aqui, no caso. E já bora, né? Tipo, finalizando aqui. Último golpe e ganhei 450k. Ok, tipo, então não é tão difícil assim de chegar na próxima cidade, não, né? Tipo, já que eu consegui 450k aqui em um NPC que, simplesmente, já tava com um terço da vida. Provavelmente a vida completa dele deve dar isso também, eu não sei. Não sei o quanto que eu ganho, né? Tipo, se eu ganho, se a vida tá completa ou não. E como vocês podem ver aqui, o Naruto já me dá 264k. Então o multiplicador aumentou bastante, com certeza. Então bora lá. Tá na hora de comprar o Mike agora aqui, que vai pra, simplesmente, 10x de multiplicador. Poderia só juntar um pouco mais e comprar o Gon? Poderia, mas não tô afim não. Tipo, muito mais fácil comprar o Mike aqui, que já tem 10x de multiplicador, né? Tipo, meu multiplicador vai aumentar bastante com isso aqui. Então já bora, logo de uma vez aqui, comprar e vamos utilizar ele. E pelo que eu vi desse jogo, tipo, basicamente, seu multiplicador aqui de dano, ele não é exatamente um multiplicador de dano. Como posso dizer isso aqui no caso? Tipo, por exemplo, ele não vai multiplicar exatamente o seu dano pela quantidade que fala. Por exemplo, aqui o personagem do Mike vai me deixar por 15x de multiplicador. Resumindo, eles são como se fossem mais e não vezes. É meio confuso isso, mas deu pra entender, né? Tipo, meu dano não ficou muitas vezes maior. Ele ficou só o dobro aqui no caso. Como podem ver aqui, meu dano antes era 7.7, porque era 2. E agora virou simente 15.7, porque virou, tipo, é como se fosse realmente só mais, realmente. Então, basicamente, eu dupliquei o meu dano por causa disso aqui. E uma coisa curiosa é que mesmo que o NPC tenha muito mais, muito mais vida aqui, ele droga uma quantidade diferente totalmente aqui de money, né? Tipo, por exemplo, lá no primeiro mapa tinha 1 milhão de vida e drogava só 1k, né? Então, é muito diferente aqui dependendo de qual mapa que você tá. E provavelmente eu ganhei a quantidade total de money daquele personagem, porque não faria sentido nenhum eu ganhar 400k em um personagem com 300 milhões de vida. E nesse aqui do Broly, que eu vou derrotar agora, ganhar só 76k. Então, sim, eu ganhei a quantidade total da vida aqui deste Freeza. Mas agora eu tô com o dobro do meu dano, então vai ser muito mais tranquilo derrotar o Freeza aqui. Então, só bora derrotar ele aqui, né? Vamos passar esse mapa aqui pra ver o que que é aquela área dourada que eu espiei aqui por cima. E não, não tem como ultrapassar o mapa, né? Tipo, já vi aqui, já fiquei dando uma olhada. Tem como ultrapassar o mapa anterior? Acabei de achar um bug do nada, tipo, assim, do nada? Que isso, pô? Ok, né? Fazer o quê? Já que aconteceu e... Eu explalei com o meu personagem normal, com o mesmo dano do meu personagem do Avatar. Será que tem como... Ah tá, que susto. Eu achei que ia ter como duplicar o Avatar por causa disso. Mas não, ele só fica sem o Avatar realmente. Então tem como você fazer isso. Se você se jogar pra fora do mapa, você continua com o seu personagem normal, padrão. Estando com o dano total. Interessante, né? Curioso isso aqui. Curioso. Beleza, beleza. Tá, bora lá então. Vamos continuar lá. Então, vamos logo pra lá. Será que o teleporte tá funcionando agora? Sim, justamente. Eu não sei. É... Não tá funcionando, pelo que parece aqui. Ah, ok, né? Fazer o quê? Eu acho que eles vão colocar na próxima update. Pelo que parece, a update atrasou um pouco por causa das coisas que aconteceram e tudo mais no país, assim. Mas é isso, né? Sem problema isso aí. Já todo mundo sabe o motivo disso que tá acontecendo. Então, não podemos pedir pra eles atualizarem no momento de agora, no caso. E o que eu ia dizer é que, sim, tem como passar pro mapa de Dragon Ball aqui, tipo, sem você ter passado o mapa. Só que daí você não vai poder bater em nenhum NPC. Então, tanto faz, né? Então, eu não vou nem ensinar isso aqui. Afinal, é inútil. É basicamente só pra você espiar o mapa realmente. Igual eu fiz aqui pra espiar o mapa próximo aqui, no caso. Que só tem como espiar mesmo, não dá pra acessar as coisas nada, né? Tipo, eu posso ficar só olhando o que tem nos próximos mapas, mas não tem como ver mais nada. E como vocês podem ver, o último mapa ali é literalmente o próximo ali da cidade amaldiçoada. Então, vamos chegar só aqui na cidade de One Punch Man, só pra ver o que temos ali no caso. Daí, vamos finalizar por ali. Então, só bora lá. Volto já com vocês. Vou aqui derrotar esses fris aqui, né? Já que eu tô com um dano já de 2.6 milhões. Vai ser bem rápido aqui de derrotar a vida aqui, no caso, né? Tipo, eu vou praticamente dar o dano de 500 milhões só que eu precisava anteriormente. Então, é isso. Só bora lá. Volto já com vocês. Vai demorar um pouquinho. Afinal, tipo, eu bato bem lentamente aqui. Pra bater mais rápido, só com Game Pass. Mas as Game Pass eu não vou falar nada, não. Mas estão muito caras, simplesmente, né? Tipo, aqui essa aqui, melhor oferta, entre aspas, é literalmente pra você pegar todas as Game Pass sem ser essas Megas. Tipo, as Megas que são as mais quebradas, daí, não estão nesse pacote. Mas todos os outros Game Pass estão nesse pacote aqui, pelo que parece. Mas, tipo, é um pouco salgadinho, né? O preço. 4 mil Robux aqui, tipo, as Megas, 3 mil Robux. É, eu acho que tá um pouco caro só. Só um pouquinho, pô. Só um pouquinho. Mas bora lá, então. Volto já com vocês, vou ficar aqui derrotando esse Freeze aqui. E quando tiver 2.7 milhões, eu volto com vocês. E vamos ver o que que é aquele coisa lá que eu quero saber de verdade. Então só, bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui. Como vocês podem ver, já tô com 3 milhões de gemas, né? Literalmente só fiquei derrotando o Freeze aqui. Então já bora comprar logo o mapa de One Punch Man. E dar uma olhada o que que é isso aqui que eu tô de verdade curioso, né? Uma loja de passivas. E, bom. Pelo que parece aqui, eu preciso de 3 milhões de energia pra ter uma passiva, basicamente. E, além disso, eu acho que não tem nada realmente que eu possa mostrar aqui pra vocês, infelizmente. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no mapa de... Tipo, no outro mapa, no caso. Será que eu consigo dar uma espiadinha nele? Sinceramente, eu acho que não, né? Nesse mapa não tem como escalar em alguma coisa aqui. Se tivesse como escalar, não teria como dar uma espiadinha aqui no próximo mapa, no caso. Ah, tem que sim. Só fazer isso aqui. E, bom. No próximo mapa aqui, pelo que parece, não tem nada mais de upar a força. Então, é basicamente isso pra esse vídeo, né? Não tem mais muito que eu possa fazer aqui, no caso, pra não mostrar as coisas pra vocês. Se quiserem que eu traga mais vídeos do jogo aqui, quando atualizar e tudo mais, né? Tipo, mostrando mais algumas coisas. Tentando pegar passivas aqui, porque, né? O preço aqui é um pouco caro, talvez. Só um pouquinho, só um pouquinho. Coisa básica, né? Coisa básica. Tipo, basicamente, tem bastante coisa mesmo pra fazer. E, se eu não me engano, deve dar pra fazer aqui. Não, não tem como pegar aqui. Mesmo tendo comprado o mapa, ainda existe aquela barreira, no caso, né? Eles colocam a barreira justamente pra ninguém poder passar de mapa, no caso, né? Tipo, é como se fosse uma parede invisível pra não poderem ficar burlando os mapas. Faz sentido, afinal. Tipo, se ficarem burlando os mapas, vai chegar no último mapa assim, sem mais nem menos, né? Será que consigo passar por cima? Porque a barreira daqui eu comprei, então sumiu. Então, pode ser que eu consiga passar por cima desse prédio. Vamos dar uma conferida? Vamos lá dar uma olhada, beleza? Consegui chegar aqui. Então, dá pra chegar aqui, no caso. E, como eu disse anteriormente, não tem como passar pelo outro mapa. Aqui, no caso, mais de boas, né? Então, já deu pra mostrar aqui as coisas que tem no jogo, basicamente, né? Tem bastante coisa até. Tem uma quantidade de OK de mapas. O jogo praticamente lançou essa semana, no caso, né? Tipo, eu tô um pouco atrasado porque... Tipo, basicamente, eu já tô quase no dia do update aqui, no caso. Eles vão atualizar em breve já o jogo. Já tem as coisas até falando que eles vão atualizar. Mas isso eu não tenho a informação, infelizmente, quando que vai ser a atualização. Então, bom. É basicamente isso pra esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E eu vou te ver amanhã no próximo vídeo. Com o Cláudio falou. E fui do pessoal. Até amanhã.